Fala galera, beleza? Está começando mais um Master Semanal, o seu jornal escrachado do Apoco X Games. Isso aí, vamos começar então. É meus amigos, agora vamos começar pelo Cyber Rubi. O player Miguel finalmente conseguiu terminar o seu Aerodatilo. Está de parabéns hein Miguel. Agora a Guild Rebellion tem uma aquisição super foda. Eles já tinham Red Gearados e agora está com o Aerodatilo. Oh, vão querer dominar o Rubi. É isso aí galera, vamos para a próxima notícia. Vamos para o Cyber Esmeralda agora galera. O nosso Donator preferido, Thiago X, resolveu matar o Big Lax solo galera, sozinho. Veja no que deu. Apenas usando um pouco de real e se usar o Electrode dando selfie, ele consegue matar o Big Lax. Para conferir o vídeo por completo, basta clicar aqui embaixo galera. É isso aí, próxima notícia. É meus amigos, vamos falar de um assunto que faz tempo que não falamos. Pokémon Toy. O player Luiz Beck do Sever Gold, droppou um New Toy. Parabéns Beck. E aos colecionadores, preparem as offers porque de legendários os toys são caros. É isso aí galera, próxima notícia. Continuando, no Sever Gold, o player Master da Silva tomou o Barra Kit da equipe. Sim, eu fui dispensado da equipe do blog galera. Por quê? Lembra do Tier 7 que eu falei no último vídeo? Se você não viu o Massa Semanal 9, clica aqui embaixo e veja. Fazer o que né galera? Infelizmente meu último vídeo não foi recebido como uma crítica construtiva. Em função disso, gerou minha saída da equipe do blog galera. Mas é isso aí, bola pra frente que os vídeos continuam. Massas Semanais todos os sábados. Nesse mesmo canal, próxima notícia. É pessoal, depois de uma notícia triste, vamos pra notícia alegre. O Master da Silva está com novos projetos galera. Eu estou agora com o blog e o chat server off galera. Confira aí. Então pessoal, vamos falar do blog. Há um bom tempo eu estava desenvolvendo um blog. Voltado um pouco pra Puxi Game, Pokémon e outros assuntos. E finalmente eu irei lançá-lo. Só que ele está em fase beta galera. Eu preciso da ajuda de vocês. Então meus amigos, ouça os comentários aqui embaixo para dar suas sugestões e opiniões sobre o blog. E para acessá-lo é fácil. Digite em seu navegador www.serveoff.blogspot.com E na área contatos, está disponível um chat para entrar em contato comigo e fazer perguntas sobre o jogo e sobre meus próximos vídeos. É isso aí pessoal. Próxima notícia. Então pessoal, chega disso e vamos falar do que interessa. Vamos falar da... Então pessoal, vamos para os cats. O player Rascalambra do server Safira catou uma Shiny Tangela com 3 Ultra Balls. É, 3 Ultra Balls. Muito merecido, né? É isso aí fera. Parabéns e faça bom uso. Voltamos ao server Ruby. O player AmandaSZ catou um Shiny Mr. Manny. E novamente o Shiny foi capturado com 3 Balls. É, esse povo está com sorte mesmo. É isso aí. Próxima notícia. Então pessoal, vamos para o server Jasper. O player Silar Moon capturou Golden Raidon com 2.170 Ultra Balls. É, merecido, né? Por ser um Shiny da Cyber que precisa de persistência, ele foi até o fim. É isso aí fera. Grátis e faça bom uso. Nessa semana tivemos um outro catch de Golden Raidon. Agora foi o player Ed Camp do servidor Safira. Confira aí galera. Pegou com 2.015 Balls. Razoável também, né? É isso aí fera. Parabéns e faça bom uso. No servidor Peer, Boazco e o player, ou a player Cachorrona, catou o Shiny Geote. Confira a print aí galera. É, até agora está um mistério. Vamos aguardar mais um pouco para ficar mais informado. Qualquer coisa eu trago notícias para vocês. Então pessoal, vamos para as vendas. O player Amanda S2, sim, o mesmo que catou o Shiny Mr. Mane. Ele vendeu o Shiny Mr. Mane. Vendeu para o player Renateira. Ele pagou o Tiranetar mais 50, Don Fan mais 50, Sudoudo mais 50, Cabotops mais 50, Shary Maruak mais 10 e Mizdrevo mais 12. É, foi uma boa venda. Parabéns para o seu time Oroibaldi. Bora ronchar com ele. Próxima notícia. Então pessoal, vamos para o Silver. O player Iceman Beer comprou um Shiny Mr. Mane mais 50, Porr, Shiny Mug mais 50 e Elite Hitmonkey mais 50. E mais um KK em Cash. Aí eu acho que pagou mais ou menos ainda, hein. É uma boa compra. É isso aí, fera. Faça bom uso do seu Shiny. Próxima notícia. E para finalizar, chegou a vez do server Cristal. O player Real Slayer terminou os mil NPCs. E para ele só falta um NPC legendário para ele terminar. A duelista de Brotherhood. E agora fica a dúvida no ar. Quem será que vai terminar primeiro? Aba Cube? Só de patrão? Ou Real Slayer? Não, perca os próximos maços semanais, galera. Que em breve veremos. É isso aí. Espero que tenham gostado do maço semanal de hoje. Pois o maço semanal fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei. Se gostou mesmo, clique em favorito. Se inscreva no meu canal. E acompanhe os próximos vídeos. Se você não viu a entrevista com o Player Real. Clique aqui embaixo. E não perca a entrevista, galera. É isso aí. Valeu. Opa, estava esquecendo. Eu vou mandar os salves, galera. Mas é a última vez que eu mando salve. Desculpem aí, mas... É que ficou meio complicado. Eu recebi muita mensagem pedindo salve. Muita. E não dá para mandar para todo mundo. Pois se eu mandar para um, eu tenho que mandar para outros. Então, vou parar com senhora de salve, galera. Se você pedir salve, eu não vou mandar salve. Desculpem. Desculpem, mas não dá para mandar para todo mundo. Então, senhora de salve finaliza por aqui. Então, vai os últimos salves aí, galera. É isso aí. Salve para todos que estão aparecendo. Foi mal ter falhado com esse projeto. É isso aí, galera. Às vezes não dá certo, né? É isso aí. Espero que isso não atrapalhe nada no meu trabalho. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.